Oi gente, acabaram minhas férias, agora eu tenho que voltar a trabalhar, voltar a gravar vídeo, editar, hoje a gente tá saindo, tá todo mundo encapotado, ó, todo mundo encapotado pra ir pra neve, a gente tá indo numa estação de esqui, que fica uns 45 minutos daqui de casa, chama Snowbirds, lá é lindo, eu já fui lá uma vez, acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei lá, mas lá é maravilhoso, tem uns resorts lindos, e aí a gente vai lá passear um pouquinho, não tá tão frio hoje, a temperatura lá acho que tá a 1 ou 2 graus, o que pra uma estação de esqui é muita coisa, porque geralmente nessa época lá é temperatura negativa, é muito frio, mas a sensação térmica com certeza tá menor do que isso, então estamos indo preparados, coloquei aqui meu coletinho, eu nunca usei esse coletinho, tô com duas blusas de frio, a de baixo é fininha, mas eu acho que, acho que é suficiente, tô com a minha bota de neve, não combina muito com o look, né, mas melhor do que sentir frio, a Carol também comprou uma bota de neve, cadê ela? Sim! Porque da última vez que ela veio, a gente foi pra Park City, a gente passou um frio, não, eu tava, eu tava com a minha bota de neve, não tava? Tava, é, mas ela passou muito frio, o pé começa a doer assim, sabe, de tão congelado que fica o dedo, minha mãe e o João Pedro estão com o casaco do Steve, porque os casacos do Brasil não aguentam, não aguentam frio, não aguentam, antes da gente chegar lá na estação de esqui, eu falei, melhor a gente passar no McDonald's pra comer, então, olha a situação, é, o mesmo palco na minha cabeça, esse copo, assim, é muito grande, aí eu peguei um double, qual que eu peguei mesmo? Water cheese, é um quarteirão de queijo, duplo. Minha batatinha eu peguei o como? Meu irmão saiu do carro, não vai comer tudo lá de fora. E aí E aí E aí O que é a situação da criança? Que queixa? Que situação? Nossa senhora, é um, é um, como chama aquele povo que mora no Polo Norte? Que mora no iglu? Um esquimó? É uma esquimó? Muito fofo, olha o tamanho Ela não vai caber dentro do sanguru não Ela tá o dobro do tamanho Olha quanta neve que tem aqui Olha a altura, tem uma montanha de neve aqui, ó Minha mãe falou que queria subir lá pra tirar foto Quero ver você sair de lá, isso sim Ai meu chachinho, olha Mas o que que é isso? Ali já é a estação de esqui, ó O pessoal tá descendo Dá pra enxergar as pessoinhas ali em cima? Estão descendo Uau, passou um Tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Tá né? Tranquilo Vamos botar ela no canguru? Tô parecendo uma madame Ela veio pro canguru E a mãe me chamou de bolso Tá aqui E o minho Olha aqui a mana Toda encapacotada Ali tem o bondinho Que leva até lá em cima Eu já subi nele É a vista mais linda Mas dá pra descer De todas Dá pra descer pelo bondinho Mesmo Ele sobe e desce Sessão de fotos Até que não tem tanta neve assim Vai, tá só cobrindo o pé aqui Aqui ó, é dentro do snowboard Então tem esse shoppingzinho Assim, essas lojinhas Ali é a entrada E olha que coisa linda Estão olhando os casacos ali Não O que você tá olhando lá? Hum? Tá quentinho aí? Olha só, gente Essa casa Cinco quartos Apenas 4 milhões e 500 mil dólares Maravilhosa, né? Essa aqui 3 milhões e 450 mil Tem esse aqui Que é só o lote Só o lote 1 milhão e 200 Tem o estúdio O estúdio 489 mil e 900 dólares Aqui é a parte de fora Aparentemente Onde a gente aluga os skis Não tenho certeza Se é aqui que aluga Mas eu acho que é Ó E aqui é onde O pessoal tá chegando Ele tava esquiando E os tickets Pra poder subir Eu acho que tem que comprar aqui Decidimos esquiar E eu tô arrastando a Carol de fundo Eu só não vou arrastar minha mãe junto Porque a Melanie tá aqui E precisa de alguém pra ser cuidada Eu não vou pagar Mas não tá caro A gente vai pagar 10 dólares Pelo ticket Pra poder Pelo espaço, né? Pra poder passar lá E 30 dólares Pelo aluguel Do equipamento Porque Como já é 1h20 agora A gente vai pagar Só metade Não É, a gente vai ficar menos tempo Entendeu? Porque já tá na metade do dia Então a gente tem 30% de desconto Agora a gente tá Colocando ela na roupa de novo Canguru Sabe o que que parece? O Patrick do Bob's Poma O pezinho dela tá muito longe O pé dela tá aqui ainda E a cara dela Vamos lá O sol apareceu Tá quentinho até agora Eu tô até com calor A gente tá do lado de fora O que que é isso Que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Nossa senhora Ai, eu quero comer meu casaco Nossa senhora O que que é isso? O que que é isso? Tá lambendo Ao casaco Tá animada? Tô morrendo de medo Óbvio, ainda bem que eu tenho seguro viagem Gente, faça um seguro viagem Antes de sair do Brasil Por favor Eu tô animada Tá tão quente lá fora Com o sol agora Tá muito quente A Mela dormiu Meu bem, eu tô dormindo E agora a gente tá aqui Escolhendo a bota E ali atrás estão os skis Eu perguntei pro moço Qual a chance de eu morrer a ele? Você não vai morrer Pode ficar tranquila Então, ok Coloquei aqui a botinha Outra é apertado, viu? Parece que meu pé vai morrer aqui dentro Nossa Que dor no pé Eu nem saí do negócio Já tô quase morrendo De tanta dor no pé Dói muito Tá muito apertado Jesus amado Sem condições Mas quando ficar tudo gelado Vai melhorar É, a gente não vai sentir? Vai congelar? Nossa, mas a gente tá demorando muito aqui Vamos embora Subindo Olha, custou pra gente chegar aqui, viu? A gente veio pelo lado errado Ai, gente Eu vou subir até lá em cima E depois eu descer esse negócio Tô com medo Olha lá, meu irmão Ok, a vista daqui de cima é linda Linda, bunda, linda Desce de bunda Mas eu tô Com medo E meu pé tá doendo demais nesse negócio Não pode ser normal isso Tá chegando Ai, Jesus amado Tá chegando Não sei nem o que fazer Pra não chegar Não bate em mim, hein? Não bate em mim Não bate em mim Não caiu, não Não caiu, não Não tô passando Eu tô parando aqui Com medo de descer Ai, eu levei o maior tombo da minha vida A gente não para em pé Ai, meu Deus Péssima ideia Ok Eu preciso levantar Eu preciso levantar Eu não consigo levantar Tira um Menor pra conseguir levantar Aqui Vai, Amanda 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 Vai! Coloca o pé! No finalzinho eu já estava craque, mas no começo eu quase morri. Aqui, bem no finalzinho, eu fui direitinho. Agora que a gente está na parte de aprender. Eu vou cair. Vai, coloca o pé na frente, encaixa na frente e empurra. Travou, vai. Ai, eu não vou não. Vai! Vai, mãe. É igual patins. É igual patins. O máximo que pode acontecer é você cair. E quebrar um braço. Vai! Vai! Faz um V, mãe. Isso. Isso, vai. Vai! 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 Minha mãe continuou a parada no mesmo lugar. Meu irmão levantou ela, tirou os skis. Ela andou até ali e ficou. Ali ficou. Não sai nunca mais. E aí, Melanie, gostou do skis? Que é essa língua de fora, garota? Que que é essa língua de fora? Tá olhando pra você? Não, 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 não. Que bucete gelada? Nossa, meu, agora a bota ficou super confortável. E levinha. Acabei de devolver o skis e a bota. Gente, a bota eu troquei. Eu tive que trocar, porque tava sem condições. tava me apertando muito. Aí eles me deram um número maior. Um conselho, se você for skis, pegue um número maior que o seu. Porque senão você vai morrer de dor no pé E aí eu peguei o número maior Mas ainda assim ela é desconfortável Sabe, porque o pé fica muito Na, tipo, 90 graus Entendeu Não tem flexibilidade nenhuma no pé Gente, a carequinha de um lado Dos dois, né Só tem cabelo no meio Mas aí eu acabei de ir lá devolver É... Eu caí e bati a cabeça Minha mãe só caiu Não conseguiu ficar em pé Mas foi divertido Fiquei em pé, fiquei Fiquei em pé, eu fiquei Eu não consegui descer Mas em pé, no reto, eu fiquei Em pé parada É, em pé parada, mas bati a cabeça Que eu tô doendo até agora Ela caiu de costa Bateu a cabeça no chão Eu bati a minha costela Da primeira vez que eu caí lá em cima Eu bati a costela no... Como chama esse negocinho aí de segurar? Esse pauzinho que tem pra gente segurar Sabe, esse pauzinho que tá aí, ó Do lado Bati a minha costela Doeu Só que doeu sim Só na hora, sabe Tipo, agora não tá doendo mais Mas acho que foi mais um susto Nossa, é... Ai, eu não vou vestir meu vestido não É muito assustador É muita adrenalina também, sabe Olá Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo Vamos embora Eu desci várias vezes E caí apenas umas sete Não, na montanha mesmo A gente desceu uma vez só Não, é... A pé A pé Ele caiu... Ele caiu lá no começo Aí logo desistiu A Carol foi pela metade Gente, não Mas vocês não estão... Eu caí três vezes Vocês não estão entendendo o tamanho da montanha A montanha, tipo assim Que é beginner É muito, ó É pra ela É pra iniciante Mas o negócio é muito, muito assustador Não, não é pra iniciante Não é É sim O pra iniciante é aquele ali, ó Tanto é que é O nosso ticket passou lá Então lá é iniciante A gente só tem acesso à área de iniciante Então aquilo ali é pra beber Não, aquilo ali é pra você aprender Pra você poder ir lá Mas foi legal Foi uma experiência legal Valeu a pena Final do ano Renderam algumas fotos também, né Alguns vídeos de... É, tem um vídeo Cacetada É bem ali, gente É bem ali, ó A gente subiu até lá em cima E desceu isso tudo aqui Eu não sei como eu tô viva Não sei como eu tô viva Gente, ali é o resort, ó É lindo É lindo, lindo Exatamente Trouxe eles pra verem Os castelos As mansões de Draper Olha essas casas Agora vocês vão ver a última casa E olha esse castelo Não, tem um portão Que você poder passar Isso tudo aqui, ó É uma casa só Meu Deus Uma casa só E olha essa aqui Inspirada na Casa Branca Que coisa linda Lindo demais É realmente Não sei como eu tô viva